Aqui está, olha, o provável lugar que era a moradia de mamãe, olha, na rua, nas casinhas. Aqui moram cerca de 30 famílias. É um local que ficou meio abandonado, meio esquecido no tempo, mas que conserva ainda algumas coisas de mais de 100 anos atrás, como essa igreja, que hoje está abandonada, mas tem cerca de mais de 100 anos, com certeza. Aquela casa é do tempo da mamãe, o senhor que mora ali conhece, conheceu o meu avô, lembrou dele, que era o João Guarda, o senhor João Leite, uma escola que provavelmente foi construída depois, um coretinho da praça.